um oi para você que está abrindo esse vídeo agora estamos aqui na cidade de igrejinha para conhecer a cascata serra velha aqui na localidade de serra grande vamos dar uma olhadinha conhecer essa cachoeira aqui essa cascata no meio da natureza para vocês terem uma noção aqui onde é que a gente está eu desci uma trilha aqui não muito íngreme não muito difícil desde a estrada até aqui dá uns 10 a 15 minutos então vou dar uma aproveitada para olhar como é que está essa cascata aqui estava algum tempo sem chover voltou a chover então está com um nível bem bom um nível bem bom de água vamos caminhando entre as pedras aqui vamos tentar chegar um pertinho um pouquinho mais pertinho dela ali para ver como é que ela é bastante pedra aqui parece até meio talhada colocada umas em cima das outras e se você notar olha só quadradinho e quadradinho provavelmente deve ter sido uma pedreira antigamente e logo ali ela cascata serra velha e vai bem bonito cheio de árvores aqui ao redor bem verde e quem gosta da natureza gosta de descansar é um belo lugar é uma água relativamente limpa e chegando mais perto para quem conhece a região fica mais ou menos na estrada que vai para o morro da cruz e o parque alto da pedra fica antes e aqui está ela que tem uma espécie de panelão aqui o pessoal vem tomar banho aqui se refrescar e aí está ela e aí é bonito e aí é provavelmente tem todo jeito de ser uma pedreira antigamente deve ter sido uma pedreira todos os cortezinhos ali ó bem detalhado até não sei se tem como chegar lá em cima porque eu vi uma outra trilha provavelmente tem como aí daí vai ter um um percurso mais longo daí provavelmente isso deu sorte que tem chovido esses últimos dias então tá comigo é o bom aqui uns paredões de pedras aqui provavelmente aqui provavelmente mais de um metro de profundidade esse ponto vem descendo morro abaixo uma trilha relativamente fácil também provavelmente a gente está aqui no morro ali dá para ver que ele é azul ali provavelmente ali é uma uma descida uma vista boa do vale do Paranhana o vale do rio Paranhana provavelmente é essa esse arroz aqui essa água que vai parar lá né vai desembocar lá no no rio Paranhana lá em cima está batendo um solzinho ali perto da cascata então era isso pessoal daqui direto de igrejinha cascata Serra Velha até a próxima valeu tchau tchau